E o funcionalismo público do Poder Executivo de Mato Grosso, desta forma, teve uma vitória expressiva lá na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais, atendendo aí uma reivindicação do Fórum Sindical, e acabaram derrubando o veto do governador Mauro Mendes, que impedia que os recursos do FEX fossem incluídos na receita corrente líquida. Dessa maneira, o repasse do governo federal, mesmo com um grande atraso, volta a fazer parte da previsão orçamentária e passa a entrar no cálculo no caso do pagamento da RGA, a Revisão Geral Anual de Salários dos Servidores. Anteriormente, como não havia uma garantia legal de que esse dinheiro entraria no Caixa do Estado, o governo havia decidido no projeto original, aprovado pelo Poder Legislativo, na Lei de Responsabilidade Fiscal aqui do Estado, que o FEX ficaria de fora do orçamento. Mesmo assim, os deputados tinham feito a inclusão do fundo de exportações, que foi vetado pelo governo. A derrubada do veto é uma espécie de troféu para os servidores do Poder Executivo, que estão com o pagamento da RGA, suspenso pelas leis aprovadas no início deste ano na Assembleia Legislativa. Um fato que também pesou para se decidir pela derrubada do veto é que o governo do Estado incluiu como garantia na negociação para o empréstimo de R$ 1 bilhão junto ao Banco Mundial esses recursos do Fundo de Auxílio às Exportações, o FEX, que atualmente gira em torno de R$ 400 milhões por ano. Esse empréstimo com o Banco Mundial é para pagar uma dívida dolarizada com o Banco of America, uma herança deixada pela dupla Éder de Moraes e Silvão Barbosa. Agora, a tarefa do Fórum Sindical será de pressionar deputados federais e senadores para cobrar a liberação do FEX pelo governo de Jair Bolsonaro. Até porque parece que dinheiro não é um problema lá em Brasília, pois só neste mês de julho liberaram R$ 2 bilhões e R$ 500 milhões para dar uma forcinha para convencer os parlamentares a aprovar a reforma da Previdência, o que está ocorrendo hoje. E um outro ponto a ser registrado é que o governador Mauro Mendes deve ter todo interesse em voltar a pagar a RGA, já que os seus desafetos políticos fazem até ironias, cutucando com vara curta o governo do Estado por não estar honrando um compromisso que é um direito adquirido dos servidores públicos.